Bem-vindos a um show do caraças do Raw is War WWE Vamos jogar aqui um evento que eu já não vejo a WWE há uma data de tempo, por isso sou um nome nesta porra O que é que eu vou dizer mais? Apresente-me, mas toda a gente sabe quem eu sou? Sou o Danny Su, não, o Zoomfly e vamos ver se vocês gostam da WWE da maneira que eu fiz estes combates Depois no fim dão um gosto e já me estou a baralhar toda e já chega, e ele vai falar para mim Makeup, pessoal, sejam bem-vindos aqui a uma nova série, digamos assim, e vamos já explicar tudo Isto basicamente, eu e o Danny vamos estar aqui no WWE 2K16, basicamente vão ser episódios grandes, digo já de passagem E o que é que isto vai consistir? O Danny é o General Manager do Monday Night Raw, do Raw is War E eu vou ser o General Manager do SmackDown Então, o que é que isto vai consistir mais uma vez? O Danny vai gerir a sua maneira de Monday Night Raw, nós vamos pôr aqui os combates a passar E nós não vamos controlar, vamos só fazer os Story Mode, vamos criar as histórias e os campeões E o Danny na parte da Raw e ou na parte da SmackDown Talvez uma vez por semana a gente joga um jogo Já, basicamente a ideia que isto vai ter é, também vai passar no canal uma vez por semana cada Por exemplo, Raw à segunda, SmackDown à sexta E depois, provavelmente, provavelmente será assim E depois vocês no final de cada show vão dar uma nota de 0 a 10 do que acharam Para nós fazermos uma média para ver o que é que a malta está a curtir, o que está a curtir mais SmackDown ou Raw E nós também vamos fazer isto uma espécie de rivalidade Então, isto é o que o Danny criou Eu comecei com o Fun Service, que é mamas O Danny, para hoje, neste combate vai ter a Emma versus a Tamina Vai ter a equipa do Calixto e do Sin Cara contra o Enzo Amor e o Finn Balor Vai ter o Roman Reigns contra o Seth Rollins, antigos parceiros de equipa O Vegeta, até a armadura do Vegeta, o Seth Rollins O Stone Cold contra o Sting, este combate promete Vai ser um L in a Cell Vai ser um combate fresco e picante Aliás, o Monday Night Raw desta semana vai ter dois L in a Cell Um deles vai ser pelo título da WWE, John Cena contra o The Rock Não, não falaste mal, contra o The Rock e... John Cena E vamos então começar, não é, Danny? Bora Então, para começar este Monday Night Raw Danny, apresenta War is Raw Não, ao contrário Raw is War Basicamente, a gente vamos comentar na mesma cada um Basicamente, todos os combates da Raw são do Danny e todos os combates da SmackDown são mesmos Mas nós comentamos Faz só uma cena rápida Diz Esperai, podemos fazer isto? Como falaste nas introduções não Tiramos estas introduções Ok, não queres ver nem um bocadinho das entradas Não Nem 10 segundos nem nada delas Vai Play Vamos lá E aí está Raw is War Quer dizer, não estou a fazer publicidade ao teu Não, não, não Isto não é assim Pronto, para começar temos aqui este combate Que o Danny diz que são mamas Yeah, é fan service Fan service E vamos lá A Preta deve ganhar de certa data Danny, queres explicar um bocadinho desta história que estás aí a criar agora? Então, elas começaram a andar para as mamas mais das outras Viram que a Preta tinha mamas maiores, suponho eu Mas depois a Stephanie entrou e disse Não, 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 eu tenho mamas maiores E... E aí então agora vai... A Stephanie vai ficar de fora a olhar para as mamas da loira e da Preta para ver quem tem as mamas maiores E para começar temos aqui a Emma Não mexas mais nisso, caca nisso Caca nisso Caca nisso Pronto, é caca E agora? Ok, a gaja dessa pele do que eu Estava a tentar ali mexer Mas ela não é preta, ela é Samoana, meu Então se é preta Viste que ela estava a bater na... Acho que estava mesmo a bater na gaja que eu pus a combater contra ela, mano Se calhar no vídeo Se calhar E temos a Tamina Bora lá ver como é que vai correr Puro racismo Puro racismo O campeão da origem da WWE, da Raw, é o John Cena E o meu vai ser o Undertaker na SmackDown, mas também vai haver o combate de estreia Pronto, bora lá É lá, começa logo com um Rocker Run, se não estou enganado Exatamente Temos aqui a Emma muito agressiva, logo de início Um mini catfight, não Não, um headlock E aqui a Tamina agora dá a volta Tumba, um neck breaker Guarda-se as portugarias Apreta-se com o olhar Entuma Não, não, não Tinha da patada Tinha da patada mesmo Temos ali a Stephanie McMahon já um bocado estressada Quase uma cheek kick Basicamente a Stephanie McMahon está... A Emma, digamos que é a aprendiz da Stephanie, não? Pode ser a aprendiz Olha, o que é aquilo? Está a fazer a cobra, o ataque com o sentido de amarela O quê? Já Nem tem cu, fogo E agora? Emma continua na frente do combate Ah... Puxa-lhe a frente Vai comandar contra a cobra lá para fora? Não? Uou! Tumba! Espetáculo! A galera está-lhe a dar mais Isto promete Apenha pelos costas? O que é aquilo? Oi? Suplex? É um suplex Welcome to Suplex City Deve ser amiga do Brock Lesnar Happy to be here, eu também E agora? Tamina está a ser completamente obliterada Pois está, está Está bonito Vai para o canto Vai o árbitro, vai tudo Chapada Zarrick Flair Uou! E agora o que é que vai fazer? Uou! Mais um Mais um Está a dar bem Stephanie McMahon está a destruir o árbitro neste momento Uou! O que é que a Stephanie está a fazer? Mudou de ideias Eu estou só a dizer... Tamina está com... Oi! Será? É agora? Foi de volta da Tamina É, vai criar uma momentum É agora E aqui está a cabeçada Não é uma cabeçada, mas pronto Mandou contra o chão Contra o chão, exato Chapada Chapada no rosto Uou! O que é que está? Ah, vou estar f*** Tamina mais uma vez a tentar mostrar Que ainda tem alguma coisa para dar Mas... Ih, Jajão Ainda bem que tem as mamas Se não me partilizar as vezes Batada? Não Mais um Janus Plex Ai, Jajão Vai, vai, vai Vai a corda Rockerunner Agora... Uou! Ela é super atlética Olha para fazer o meu cubo E aqui está a Tamina E DDT Running DDT Dance moves Teve mais efeito o DDT por causa das mamas Oh! Aí está Stephen McMahon mais uma vez destruiu o árbitro E aproveitou a Emma para... Jajão, Jajão Não conseguiu... Oi! Submission! Mas se ela desistir agora... Olha, acho que está a ser expulso o Stephen Camel Clutch Se ela desistir não está a ver o árbitro Alu Akbar! Dos antigos Alu Akbar Um Camel Clutch Já, já, daquele do... Eu já, já... Já, já... Ah, aquele... Eu gosto de um Jamel Suplex Gosto de um Jamel Suplex Bem a jogar Oi, foi um problema Vira volta Está a ser um grande combate por agora É só fazer Rockerunners, mesmo Exato Mas é... para Diva não é nada mau Uma patada no processo Para normais divas não lutam quase nada Tem que ser honestos Está em 90% delas O Stephen McMahon é muito atenta Powerbomba! Será? Será? Será o finisher? Tua! Será o finisher? Vai para o pinfall? Ou nem por isso? Não, Tamina está a se levantar? Só uma patada Gosto que ela já estava a se levantar Ela não é uma patada no chão Pumba! É lá! É super agressiva Só no chão Tamina Snook Só no chão E... Mais uma Mais uma Vai acorda, vai acorda Sua espada É o objetivo deste ataque E aqui está Espetáculo Espetáculo Bruta Ah, bruta Mais um, mais um Será? Será? Será que Emma Já não tem mais força? O que é isto? Tumba! Será que Emma Não tem mais nada para dar? Faceplant do cara Se é agora pinfall Não, não é Está a desgastar o braço Está a desgastar o braço Está a desgastar o braço Emma dá... Emma o quê? Então o árbitro não vê O árbitro não vê Este episódio vai chamar o spam O spam O spam Não spamas esta merda Não spamas esta merda Senta-te na mesa do documentador Estás de pé porquê Rock bottom? Ah não é E agora? O que é que vai acontecer mais? Oh, aqui está Stephanie McMahon mais uma vez A desgastar o árbitro As trações dela não estão a servir para nada É só o que eu digo Pois é, na outra cala de estreia Realmente a Tamina está sempre na frente E aqui está mais uma vez Mas a Tamina já parece estar um bocado aleijada Um ataque que... Ih, espetáculo Falou sem aleijada Manda logo um close line Calou-me logo nesse momento Ui? Pum! Shikik! 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 Que era da coisa... Como é que ela se chama? Daquela boa zona antiga loira Freestratas Olha? Será? Olha as mamas Olha as mamas Olha o fanservice Olha o fanservice Olha o fanservice Chegava ao 3 Olha o fanservice Não, são 2 mamas Chegava ao 3 A Stephanie McMahon destruiu Pois são 3 partes de mamas E foi expulsa Stephanie McMahon foi expulsa Estou acolada mesmo nas pinhas Ui? Será o pinfall? Será? Será que consegue? Vai ser Muito bem logo Batada, batada, batada Agora o que é que consegue fazer Emma? Está a lhe trazer o pulso Está a lhe trazer o pulso Já não há mais pinhetas para ninguém Um wrist lock Não há mais pinhetas para ninguém hoje Ah a outra mão também serve ainda Ui? Mais uma oreca rana? É, é o mais básico Mais uma Aí está Aí está Aí está É mais uma Uma coisa ela para a outra A vagina O que é que vai fazer agora? Ela chama-se como? Emma Emma? Ou mineta Olha! Submission As pernas Não sei se tem as pernas suficientemente fracas Oh 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 Ela aponte Ela aponte Atletica E o que é que vai acontecer? Será que vai desistir? Será que vai desistir? Será que vai desistir? Será? 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 Será que consegue? Será que consegue? Não vai conseguir Está a passar muito tempo Está a tremendo muito Vai perder, vai perder Estão a outros putas Gente é que não está a ver nada E está a continuar Nada bem Não desistiu? Não desistiu Nada bem E aguentou bem Aqueles o olho devem estar a ter uma sacra E a maneira é de outras coisas Tarde 4 Olha Back to Plex Muito bem aplicado Será? Será? É agora É agora 1 2 Ui Oh 2 Que excitação Oh 2 e 90 Toma Agora desta vez não deu que a boca não me acorda Vai lá Aqui está Mais uma Não, agora não me parece Chegou a 2 Os pinfalls por acaso até estão realistas Ah, já Olha, geralmente é o Plex Não, por acaso não Foi mesmo no rim É Foi mesmo na rim Oi pá, o que é isto? Oi? Submission? Será que é desta? Esta é muito bem aplicada Toda torcida, pá Isto é o que ela faz lá em casa com o marido dela Se tiver marido Ou até uma marida Combate de 6 só no canal da Costa Games No Monday Night Raw Raw is War E fica ali terceira E troço Mas não consegue fazer-lhe sentir atamina se duca, é resistente E dá Veio-se Enervou-se Enervou-se E patada na rim Empatada nas costas Nas costas Está ali uma pessoa a dizer que I can't see, nós também não. Mas pode ser melhor no canal da Costa Games. Uma girada na pachacha mesmo. Deve doer pois, não tenho pachacha. Arranhar as costas, deve ser super efectivo. Ih, aqui está, até a mina a mostrar que ninguém lhe arranha as costas. Como é que chama a outra? Emma usa Scratch. Isso é a mesma coisa, há um Scratch num Pokémon de rosta. Não faz efeito. O que é que vai acontecer agora? É agora, Rock Bottom. Não. Reverse DD, se não me engano, acho que é assim que se chama. Será que vai ser o pinfollow? O que é que ela vai fazer? Vai saltar? Acho que o finisher dela é o Top Pro. Aqui está. Mamas! Ai, que reverso! Eu ando nas mamas. Ih, será que é o suficiente? Será que é o suficiente? Dois? Ih, não é. Também na Snook é mais uma vez. Eu pusei um combate de gajas na era padrata. E está a ser bem melhor do que estávamos à esfera. Era só para ter um bocadinho de fanservice, mano. Fanservice. Não, não, virar as mamas para cá. Não, não, as mamas é para cá. Isso, boa. Isto está a durar tempo demais. Pensei que tínhamos de ser nós dois, gajo. Na edição, normalmente vou fazer intervalos. E voltamos novamente para o Moneer House, bro. Está a durar 8. Dropkick é lá. Aquilo era um ataque do... O Sean Mackle fazia várias vezes isso. Estas acrobaticas são absolutamente astounding. Estão aleijadas. É agora, vai tentar a opinião. Hum, não vai ser o suficiente. Mamas, fanservice está ali. Vai ser o dois. O intenso é que tem mamas ali. Estão a aguentar-se muito. Tem de aplicar rapidamente um finish. Oi, é agora. Será? Master Locks? Dragon Sleeper. Ui, será que desiste? Será que desiste? Diz-me que sim. Já estou farta de combate. Diz-me que sim. Ih, não. Não. É, mas não deu para apertar mais o braço. É, mas mais uma vez. Falhou para o pontapé que anda a falha de pontapé. Só o Reese Locks e é o caralho. Sabes que essa Tamina é filha do Jimmy Snuka? Jimmy Superfly Snuka? Também? Então está aí a família toda. É filha. A Tamina é filha. Então o Superfly... O Jimmy Superfly Snuka. Tem os filhos também? Ah, sim. Os usos. Não sei se são filhos mesmo ou não. São familiares. A Tamina é familiar. Os usos filhos são sobrinhos. Será que é desta? É, só pode. Será que é desta? Vamos, será que sim. Temos mais many events para ver. Acabou. Acabou. Está-lhe a aplicar? Ih, desistiu. Aqui está. Emma vence o combate. Tap out. E foi a preta que pôde. Ela não é preta, pá. É Samoana. E tu insistires com o preto. Pronto. Mulata. Mulata da ilha. Aqui está alguns dos melhores momentos. Anda patada. Anda patada. Gostei. Gostei. Tem bons pormenores, rapaziada. Patada na rosto. Patada na rosto. Aqui está também Tamina. Engraçado, só mostra um replay da casa que lhe deu. Então, a outra só fazia a mesma coisa. Basta só mostrar um Nick Corona ou Anna Corona. A jogada nas mamas. E aqui foi um grande reverso. Aqui foi um enorme reverso. Gost morta. Aqui não deu em nada. Deu. Deu em front of service. Deu a amostrar. Era o... Aquele pinfall. Foi mesmo 2,90. Aquele grande pinfall. E aqui está a desistência. E Emma venceu. Finalizando. Finalizando esta batalha. Não percam-se já a seguir mais um combate no Monday Night Raw a seguir este curto intervalo. Até já. E estamos então de volta para o Roy's War. Desta vez temos aqui um tornado tag team match. Extreme Rules. De um lado temos Kalisto. E sim, cara. Do outro temos o cabelo espetado com o... Jeff Hardy 2. Finn Balor. Finn Balor com um fato que eu pus que é o fato de demónio. Ok. Aqui temos os Lucha Dragons. É? Sim. São mesmo tag teams, gajo. Não sei. Anota-se as parecências. Eu não sabia que era... Tinha um nome mesmo. Este combate também permite. O que tem nas costas. Tem umas asas. Ou não. Tem outra merda qualquer. Não sei o que é que tem. É, os pelos. Pum. É lá. Esta. Então olha, foi um combate. Espetáculo. Ainda se mantém cor verde, gosto deles. E agora, no outro lado. São os filhos do Rei Mistério. Estou curioso. Estás curioso? Foi uma draft pick que o Dani escolheu para o Monday Night Raw. Temos ali o Song Gohan. Aqui vem o Song Gohan. What the fuck? Com o microfone. Oh meu Deus. O que é que vai ser daqui? Estás curioso. Ele é pior do que eu pensava. Parece um Seamus. Mais um bocadinho. Não consegue ouvir. Ele está a cantar. Não sei. Não sei. Mas parece que o público gosta dele. Gosta, está a ouvir blues. Não, estou a ouvir. Estava a ouvir blues. E vamos ver o Finn Balor. O parceria do Tag Team. Chuchu não. Olha, que a música dá copyright. Temos que fazer algum barulho pelo meio. Está bem. Ou cantamos. John Cena. John Cena. Perú, peru, 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 peru. Peru, 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 peru. Estém. E há todos dizem que com o combate entre ele e o Undertaker as pessoas viravam um espleto antes do combate começar. É. Por causa do tempo das entradas. O fato de que não tem diferença nenhuma do outro. Aqui está o Boogeyman. Não fazia lembrar o Boogeyman? A entrada. E o Fingela é o teu campeão hardcore, não é? Se não me engano. Não tenho certeza, mas sim, é campeão de qualquer coisa. Eu gosto deste gás. Gostas? É o campeão hardcore. É o campeão hardcore. Artcore champion. Só não gosto é das cuecas. Mas pronto, mas pode ter tudo. Vem! Vem! Esse gás não tem dinheiro para comprar. Balor! Não tem dinheiro para comprar a calça. Exatamente. Nós dizemos use, nós dizemos oh, use so. Podre. Anticlimático, não? No mínimo. E estamos aqui então. Vamos começar isto. E vamos lá, start! E é tornado, é tornado. É tudo ao mesmo tempo. Como é que será? Prognósticos para esta batalha? Vai ser tempestoso. Vai ter esse quê? Vai ser tempestoso. Tempestoso? Ah, ok. Vindo de tempestades. Tornado. Tornado. Ha! Piadas do Danny Zoomfly. Deve haver muitos twisters. Não percam as vossas piadas do Danny Zoomfly favoritas no Morning Night Raw. E também na próxima sexta-feira no Friday Night Smackdown. Gosto do promenor que aquela cena das costas que o outro tem mexe-se bem, tem física. Pois sim. Que antigamente não tinha... Chama-se isso de gravidade. Gráficos. Gráficos. E também gráficos, exatamente. E um deles é mais moreno do que o outro. Toma. Bem, está ali parado e o outro não, ataca o outro burro. Ah, está ali. Será que é tu leite? Tu leite, é. Acho que é mais um leite. Um bocado... Com pouco café de diferença. Toma. Mas é um bocado creepy esse gajo também. Ok. É uma equipa creepy. Comenta de lado esquerdo com a comenta de lado direito. A gente vai se confundir todos. Ok. Não esquece. Finn Balor falha o pontapé. O Kalyxto. É Kalyxto, não é? Como é que se chama? Kalyxto... Agora assim de repente... Não sei qual deles é que é Kalyxto. Os Luxa Dragones. O coisa... O Sin Cara este está aqui de lado direito. O outro é o Kalyxto. Então pronto. O Kalyxto está ali um... Mas estão a dominar. A equipa do Finn Balor está a dominar. A creepy team, digamos assim. A creepy team. Está a dominar a batalha. Oi. O que é que este está a fazer cá fora já? Acho que foi apanhar um bocadinho de ar. Pinfall. Vai saltar. Vai dar bosta. Vai dar uma cotovelada. Sim. Sim. Cara muito BDS. Vai devagarinho e tudo. A coça ao braço. A coça ao cotovelo. Ui. O que é que vai ser dali? Ui. Bem jogado. Não foi. Não é muito cedo. Vai já começar uma porrada. Ui. Pegue uma patada na boca. Não nos costas. Aproveita. Aproveita. Tenho uma história engraçada disto. Olha. Tinha uma história para contar. Conta. No outro vídeo. No outro vídeo que a gente gravou. Ah ok. Que acabei por não contar. Que feliz. Vou contar desta aqui. Eu jogava a WWE há uns anos atrás. É que andava até hoje. Dois em um. Eu jogava isto. E eu lembrava-me. É pá. Tem pouca coisa debaixo do ring. De onde fazer uma cena e que era. Clicávamos no botão. E aparecia ali uma seleção de uma roda. Como fosse roda dos alimentos. Depois criamos um item. Ora eu falei isto. E no ano a seguir. O jogo já vinha com esta coisa. Uhum. Adivinhei o jogo portanto. Não. Eles é que te ouviram. Ou isso. Eles é que te roubaram a ideia. Ficaram milenários pela tua ideia. Eu só contei uma pessoa também. O engraçado é que está a ver. Metade do combate dentro do ring. E metade fora. É isso mesmo. Assim é que é. PIMBA. Grande DDT. Vai fazer o pinfall. Será? Será que é o suficiente? Um. Dois. Três. Ganhamos. Não. Acabámos de descobrir. Que o general manager do Modern Network. Tem preferências de equipa. Eu não. Isto já deu para compensar um bocadinho. O tempo excessivo. Do combate feminino. Pois é. Realmente. Por acaso são rápidas. E o Dani disse que ganhámos. Já viram? Tem um general manager que não é. Imparcial. Eu sou. E temos aqui os melhores momentos. Que não devem ser muitos. Mas aqui grande Aracarana. Por acaso foi uma boa finalização. Chama-se isto marcar um golo com o pé direito. O pé direito é o fim não ter feito muito. Tens o suficiente. Aqui está. Uma vitória. E esta equipa promete. Olha lá o fato do gás. Um meta esquisito. Uma boca gigante com uma língua ali de fora. Esta equipa promete Dani. Pois promete. Achas que eles podem vir a ser os futuros campeões de Tech Team? Talvez. Talvez. Se eles são mais causas. E não percam já a seguir o próximo combate do Monday Night Raw. Vêmo-vos a seguir ao intervalo. E sejam bem vindos agora a terceira parte do Monday Night Raw. Desta vez vamos ter um Extreme Rules Match entre o Roman Reigns e o Seth Rollins. O objeto do lado direito e o Goku do lado esquerdo. O Goku. O Goku. E temos aqui primeiro Seth Rollins a entrar. Olha o rádio. O Rádio. O Rádio. O Rádio. O Rádio. Por que lado de a cada ele vai entrar? Não sei mas ele só vai ter a força. Está a descer escadas. Está a descer escadas? Sim. Ele entra pelo meio do público. Ah é? E pronto. E quem é que é essa gaja? É um mistério? Não. É a Bulma. Não é ninguém da WWE? É a Bulma. 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 Não percam se calhar na próxima semana quem é que é a tal gaja. E quem é que vai ficar com ele? Ou com ela. Neste caso. Ou será que é um ele? Hum. Será que eles são paneleiros? Epa. Aquele gajo tem metade do cabelo pintado no meu corpo. Hum. E pela maneira como eles estão a agarrar? Hum. Estão um bocado suspeitos. Os dois nuos? Praticamente. Não, não. Um está vestido. O outro está seminuoso. Não percebo. O outro deve andar sempre a jogar peito de bola porque eu não tenho um colete vestido. Nunca sabes se no meio da arena pode haver alguém com uma pistola. Pode dar jeito. Para que é que vai te servir o colete daquele que estás todo à mostra? Levas um tiro nos cornes e o maior que não é mesmo? Tens-o já um capacete. Ou um sweatshot na cabeça. What a slobarnocker! Aqui isto é. Por acaso é um combate curioso este. É, eu achei piada. Oi? Oi? E aqui está Samoan Drop. Boa, boa. Vou ser o Samoan. Exatamente. E aquele pelo do Seth Rollins também é interessante. E aqui está... A dominar. É um belly to belly, se não me engano. Uh, boa patada. Ui? Ixi. Na colom. O gajo não é irmão do Sam Punk. É parecido. Por acaso eles fazem bem lembrar os dois. Vá lá, tem calça. Dani, prognósticos. Só no fim do jogo. Uh, só no fim do jogo. Rope break? Muito bem. Isso depende. Se o Rollins mandar ali o Superman punch, pode ser que ganhe. O teu prognóstico foi muito interessante, Dani. No mínimo. Eu acho que é isso no fim do jogo. Ih, arranhar os olhos. E não é descontificado. Como é que é possível? O que é que o árbitro está a fazer? Será que o árbitro também ficou um prato pelo Dani? Está a coçar o saco. O árbitro está a coçar o saco. E lembrem-se, volto a repetir. Como puderam ver no último combate, o Dani tem preferências nos lutadores. Eu, não. Roman Reigns. Roman Reigns. Acreditem que em breve o Finn Balor vai ser campeão da WWE. De certeza absoluta. Não sei porque pode ter que um taco contra... John Cena! BOOM! Powerbomb! Spear! Está ali alguém pedindo uma Spear. Bora, bora. Vamos pedir uma Spear. Spear! 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 Em memória do Edge. Não, não. O Edge está na SmackDown. Podem ver, acho. Tem suas feiras. Às sextas ou às segundas? Às sextas. Segundas-feiras são os teus. Nem tu conheces o teu show. Ui! Um Somersault. Foi não. Para cá pensava que era... Não. Monday Night Roll. Moonday. Sabe o que quer dizer? Monday. Monday, sei. Monday, não sei. Monday é uma mistura de Moon com Day. Que é dia de lua. E aqui está. E o pino vai bater na corda. Ih, não. Sai ao dois. Oi, what the fuck? É um Extreme Rules Match. Oi, já foste, filho. Por acaso, eles estão demorando a ir buscar uma cena. Uh! Uou! Aqui está. Toma. 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 E se vocês gostam disto, nem podem imaginar o que é que vai acontecer na SmackDown. A SmackDown sim tem... SmackDown não vale nada. Vamos ver na sexta-feira. Não percam. SmackDown 6. CM Punk. The Undertaker. Não percam. Às 8 da noite de segunda, Monday Night Raw. Às 8 da noite de sexta. Deixa eu ver se isto também vai dar para o Noob. Será? Acho que vai entrar. Acho que vai dar... Desistiu. Foi esperto, foi esperto. Mas o que é que está a fazer o Roman Reigns? Está um bocado indeciso. Vai dar errado. E aqui está. Eu sabia. Ficou sentado na corda. Um boi daqueles lá em cima de uma corda nunca dá resultado. E aqui está. Uou. Uou. Calma. Um superplex. Um superplex. Tumba. Custados no chão. Engraçado que só um é que se queixa quando vê o que está a ser os dois batões e as duas que as costas no chão. Não, não. Seth Rollins é muito, muito, muito potente. O que é que é que é que vai colocar as espadas? Paus. O que é que é que é que é? Uma Catana. Para acaso... Uma Catana não parece mas parece um palo de metal. E não aqueles de bambu. Um palo de metal é um ferro. Caraca. Um metal e ferro é diferente. Metal e ferro é diferente. Se bem que ferro é um metal mas... O seu primeiro plant é uma da a mais respeitiva para a outra? E será? O que é que vai acontecer daqui? O que é que ele vai fazer? Que potência! Os fãs do Randy Orton só o vão ver à sexta-feira. RKO From Nowhere, só à sexta-feira na vossa Friday Night Smackdown, às oito da noite. Out of nowhere! Mas em compensação, às segundas têm Stone Cold Stunners! E às sextas-feiras têm Tombstone Piledriver. E às segundas-feiras têm Rock Bottom! Spear! Finalmente! Também podem ver Spears com o vosso super-save favorito Edge, às sextas-feiras, no Friday Night Smackdown. Pois, é o Edge porque às sextas estás a ver? Edge, ao fim da semana, Edge. Got it? Got it? I tried. At least I tried. I tried so hard. Será que também vai conseguir try hard so hard o Seth Rollins? É só levantar a perna e... Ihhh! Quase! Oi! Falhou! Ih, lixou! Lixou-se, lixou-se! Toma! A ser agarrado por trás, que ele não gosta de ser agarrado por trás. É ele que vai agarrar agora por trás. Pumba! You might need to get a new Bulldog. Um ganda Bulldog? E é o pin? Será que é o pin falto? Não, normalmente quando batem com a mão na corda não acaba logo. Parece que não... Antigamente acabava, mas agora se calhar já não. Contra o canto, com força, com pum, com muita força. Ih, uau! O que vai ser daqui? É um back suplex. E agora se o gajo levantar serão supermano pantes para acabar esta porra. Uau! Uau! Será? Não. Uma submissão. What the fuck? Ah, na clavícula. Uma submissão na clavícula. Será? Está a desistir? Está a desistir? Não, não está. Está a fazer massagem. Está a fazer massagem. Será que vai desistir? Será que Seth Rollins a se... Coitado. Uau, se tu ganhas esse combate assim dessa maneira, dou-te um murro também, pôr. Mas bem, apanha pelas costas. Vira o gajo. Ai, ai, não deixe, não deixe, não deixe. Ai, jogada na boca. A olhada na rosto, tu. Tuma, no peito, no peito, no estômago. No estômago. No estômago. No estômago. Tuma, pelas costas agora. Não, virou. Quem vai fazer Seth Rollins? Ajoelhado. Oi, um powerbomb. É uma powerbomb. Está. Uau! Oh my God! E será que é o suficiente para arrumar Roman Reigns? Parece que sim, parece que vai ser a campeona. E não! É Samuano. Vê-se que é risco arrumar porra. E o que vai acontecer agora? Vai ser igual. Um pedigree! Um pedigree! Acho que sim. Agora está arrumado. Acabou. A não ser que evento está arrumado. Um. Dois. E três. Seth Rollins ganha. Forro. Forro. Ganhou o objeto agora. Não é mau de todo. Só que aquele objeto está um bocado confuso. Não sabe se está em Super Saiyan ou não. Está em normal. Está meio transformado de meio não. Agora para a semana temos de descobrir qual é a gaja que Seth Rollins está à procura. Bulma. Bulma. Será que é uma diva do Friday Night Smackdown? Nunca se sabe. Tudo é imprevisível na WWE. Vamos inventar. Vamos fazer a Bulma e vamos para o outro jogo. Dá para fazer? A Bulma é azul por isso Friday Night Smackdown. Não podem perder a Bulma no Friday Night Smackdown. Não é Bulma é Bulma. Bulma. Isso foi isso que eu disse. Por isso já sabem. Mais um grande combate no Monday Night Raw. É bem da pelas à volta dos mamilos. Pois tem. Não dá por que não faz a depilação. Chama-se a isso Macho Man Randy Savage versão 2. Que também está aqui na Raw. E não percam o próximo combate a seguir este curto intervalo. E bem vindos à quarta parte do Monday Night Raw. Quarta ou terceira? Quarta. É quarta parte. Foi em... foram dois... Calma. E agora temos o Elie Nassau. Stone Cold. Estiválsido contra Sting. Isto que é terceira. Terceira parte. Ok. Whatever. Depois faço as contas. E temos aqui Stone Cold a entrar primeiro. Sim porque a gente já está aqui há muito tempo. Há muito tempo. Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold. Tu percebes muito disso. O que é que quer dizer o 3.16? Eu sabia isso. Já não me lembro. Não vale nada. Eu sabia essa porcaria. Põe um dislike se não ponham nada. Estou a brincar. Põe um dislike que é o Monday Night Raw. Um pouco. Ah também a avaliação pode ser a vossa avaliação dos comentários mais o número de likes. Também é possível. É o Sting meu. Já se esqueceste qual foi o combate teu próprio marcaste? Ah esqueceste sim. Irresponsável. Meu moço. Friday Night Smackdown. Pode encontrar um General Manager muito responsável. Mas talvez se esta imagem não dá copyright. Passa. Levar um copyright logo no Monday Night Raw. Que pena. Passa. O episódio teria de ser eliminado. Passa. Aqui temos Sting. Ferrão. Temos aqui um Ferrão. É né? Sting é Ferrão. Picada. Já viste a picha que ele tem? Tem uma estrela. Uma coquilha. Uma máscara. Uma máscara de pizza. Ah e podem ver Brian Wyatt no Friday Night Smackdown. O azeiteiro. Com os outros dois azeiteiros. Que são três azeiteiros. São primos do Dani. E temos aqui um Ellen Acel no Monday Night Raw. Vamos ver como é corre. Única barata da hora que eu também ainda tenho no... What the fuck? Prognósticos. Conta-me a história por trás disto. Um estava preso o outro não. Não. Histórias imprevisíveis só no Monday Night Raw. A primeira história foi quem tinha as ramas maiores. A tag team não tinha história. Pronto. Foi um simples combate tag team. A terceira foi que estava a lutar pela Bluma. Bluma. E agora um estava preso e outro não. Mas ninguém sabe porque é que eles são a burrada. Simplesmente um estava preso e outro não. Não queres aperfeiçoar a história. Um devia dinheiro ao outro. O gajo estava preso e saiu. E quem é que devia dinheiro a quem? Que tem menos roupa. O Stone Cold devia dinheiro ao Sting? Que tem menos roupa. E não pagou ao Sting? Então não tinha dinheiro. Foi à Primark. Gastou lá o dinheiro todo. Na cueca. Ouvi dizer que as cuecas são do Luis Vuitton. Daí ele tem gasto de tudo. Luis Vuitton ou Luis Vitor? Luis Vitor. Versão portuguesa. Português style. Combates azeiteiros. É só no Monday Night Raw. Depois disso está terminado. Depois disso está terminado. Depois disso está terminado. Ele está a comer. Só um bocadinho. Leg drop. Um legs drop. É mais um peito na boca. Um leg e drop. Bem. Espero que gostem do combate. Vai adorar. Parece que sim. O Arbit está a olhar. Muito atento. No momento é que eles saem lá para fora. O combate vai ser mais rápido. Será que saem? Dúvida. Acho que eles estão muito atentos. São dois prisioneiros. Estão vitos atentos de uma vela. É verdade. Também não era só onde eles estavam presos. Ah pois. Ah. O outro já teve. Olha as tatuagens. Ah vamos ter que editar isto. Ai 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 as perdinhas de Stone Cold. Uma delas já estava massacrada até ali. Oi? Será? Lá nem chegou um. Não sei se chegou. Não, não chegou. Bateu um som. E chapada? E aí rires? Teve um peito de risco. Fez a depilação esta semana? Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold. Uau. Uau. É o que eu tenho a dizer. Uau. Uau, uau, uau. Ih, jajão. De Sting. E Sting vai dar-lhe uma picada aí. Toma. Boa combinação. D, D, T. Será que vai... Não, foi um Bulldog. Ah pois foi. Foi um Bulldog. Running Bulldog. Oi? Tom Stoner. Tom Stoner. Tom Stoner. Já está a falar para o teu Undertaker. Já está a meter com ele. E acaba já. Será que isto foi uma mensagem para a Undertaker? Pois sim senhora. Undertaker. Pode encontrar a Undertaker no Friday Night Smackdown. Às sextas-feiras, às 8 da noite. Para de fazer pobrecidade, mano. Oi? Lá vem. Tumba. Ai, cagando amarrado. Vou para o logotipo da SIC. Do que eu te vi. Não vais copyright? SIC radical. Logo. Logo. Veste para a Bolinha Vermelha também? Bolinha Vermelha? Não, não. Maiores de 16. Pegue 16. Pegue 16. 16. Está quieto, Nunes. Nunes, Nunes. Estou a botar mesmo isso para a minha boca. Caralho. Olha, olha, olha. Ai, 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 ai. Ele peidou-se. E o que ele estava a botar para a minha boca era o cu. Não me imagino outras coisas, faz favor. Olha, olha, pinfall do teu lutador, olha aí. E ganhou. Sting ganhou. E está aqui uma mensagem para a Undertaker. Picante. Uma mensagem picante. E foi rápido. É um combate de veras. Temos todos. Aqui está a mensagem de Sting para a Undertaker. Undertaker que é o campeão mundial. Que irá a defender o seu título. Friday Night Smackdown. Sexta-feira às 8 da noite. Por que é que a gente precisa ver um replay de um pinfall? Isto também é verdade. Temos aqui um pinfall. Será que este foi o válido? Sendo válido ou não, para que é que a gente precisa ver um replay de um pinfall? O pinfall do último, sim. Os outros não. É tudo igual. Não, não. Olha, o ferro era transparente. E temos aqui Sting a mandar uma mensagem a The Undertaker. Está ele a gritar. Está a gritar para ele. TAKER! TAKER! E agora aparecia Undertaker from Nowhere. E... Mais um intervalo. Mais um intervalo. Último intervalo. É seguir o Main Event. Título da WWE entre John Cena e The Rock num Hell in a Cell Match. Até já. Vamos à última parte de Monday Night Raw. Raw is war. Listo que deve ser. Isto temos um Hell in a Cell entre John Cena e The Rock. Não. Entre John Cena e The Rock. E aqui está o título da WWE. Está um bocadinho a salve, a casa. Um bocado. In a Cell. In a Cell. In a Cell. Deixa-me ouvir a Liliane Garcia. Pode ser? Obrigado. Pronto. Obrigadinho. Não pude ouvir a Liliane Garcia. Mais uma vez. Vai ser um combate muito bom. John Cena. E o público não parece muito satisfeito. É um Hell in a Cell. Só tem duas ou três maneiras de acabar. Porta. Finalização. Ou subir. Ou submissão. Ou subir. Então são quatro. Aqui está. And his name is John Cena. John Cena. John Cena. John Cena. Aqui está. And his name is John Cena. John Cena. John Cena. Está velho. Parece um velho. Para cada um dos outros. É 40 e tal anos o gajo. Parece que não. Aqui está John Cena. Se não me engano é 41. Está um bocado chateado. Parece que está concentrado. Deixa eu ver o The People's Jam. No game. Me... O que é que vai ser deste combate? O The Rock is cooking! Se tu estiveres a chorar é porque o The Rock está a cozinhar. Lembra-se disso? Aqui está The Rock. Será que The Rock vai conquistar o título da WWE? Ó, mano. Eu quero chegar estas porras. O que é que achas? Vai ser campeão ou não? Eu estou para o gosto. O que é que vai ser o teu campeão? Não sei, vai ser um combate reunido, gosto dos dois, quem ganha, ganha um. Está certo, com S. E aqui está. Eu não tenho preferências. Não tens mesmo preferências? Não, estou constipado. Ok. Gosto dos pormenores, dos gráficos, isso tudo está... Bora, The Rock! Vamos ouvir, vamos ouvir. Esta é a parte dos comentadores de cá. 164 lbs, The Rock! Puta! Vendido! Vai para Hollywood! Parece que estás chateado de John Cena. Não vai sem força, pucuça. Exatamente, força magnética. Tu partes todo, meu, por piadas estúpidas. I can see, me too. Me too. Tem esses gais na equipa? Vai para outros. Chama-se Ascension? Ou Eliminati? Eliminati. Eliminati, exatamente. Ascension. E vamos lá. Tin-tin-tin! Já chamo o Tin-tin-tin? Oi, Rock Bottom! Está a mandar bom piso o John Cena, meu. Está a mandar bom piso. Bom piso! Do bom piso! Quase que tem toda azul, mas depois os tênis são verdes. That combination. Mas o tênis é fixe. O Penny. Peres. Anda lá, quero ver um Rock Bottom. Rock Bottom? Rock Bottom e... Será que vai conseguir aplicar o Rock Bottom? Rock Bottom e... O People's Album. O People's Album, o ataque mais eletrificante da história. Em breve, no Friday Night Smackdown, depois de roubar o The Rock of Rock. Será que aqui o The Rock tem aqueles murros em que o garrava uma pera, tipo, olhava, levantava a mão, olhava para a mão... A batata tem. Ele ainda continua a fazer isso quando ele regressa. John Cena! Dá a volta ao combate. Tumba. Bom suplex. John Cena. Um lutador que só tem 4 movesets. Que são? Não me lembro. Murro. Murro. Perna. E o You Can't See Me. Basicamente é o STFU, o You Can't See Me, o FU... Espera aí. What? Eu pus a Linda Cell também? Yeah. Ah, era suposto ser o Coisa. O quê? Silkage? Yeah. Ah, too late. Não dá para ter também as duas células na vida real. Uau, gostei. Ele realmente não vê ninguém. Porque o The Rock estava atrás dele, ele correu para a frente e agarrou o Córdoba. Ah, foi? Foi. Chama-se isso não ver o ar. Ou ver o ar. Ou não sentir o ar. Realmente agora percebo a referência do ataque do gajo. You Can't See Me. É mais... I Can't See You. I Can't See You. E existe alguma rivalidade aqui? Ou simplesmente é para ver quem é o verdadeiro campeão? A única rivalidade é... Um cortou o cabelo ao outro, ficou mais curto e andaram à porrada. Então eles estão andaram à porrada para ver quem é que tem direito a ter o cabelo mais curto. O John Cena. John Cena. John Cena cortou o cabelo ao The Rock, ficou com uma autostrada atrás. Depois o The Rock foi para a escola e viu que todos os gringos usaram. Depois roubou o resto do cabelo. Ainda fez uma tatuagem para se achar a BDS e pronto, depois começaram a atuar. Então isto é uma rivalidade, já vem desde o tempo juvenil. Exato. Meu Deus. E tudo resolvi no Modern Night Raw, no Mel e na Cell. O John Cena sofreia de bullying, depois foi amigo dele e depois cortou do cabelo e etc. Histórias interessantes só no Modern Night Raw. Histórias realistas só no Friday Night Smack, só. What the fuck? Ele faz isto. Oh my god. Nunca ouvi a fazer isto na vida real. Isto é mesmo um jogo. Oh my god. Onde tudo é realista menos nos combates com o John Cena. Está chegando a John Cena, acho que não vai ganhar isso, continuar assim. Achas que o João Cena vai ganhar? Acho que sim. Porque a pedra está assim... Olha. O que é isso? Está a ser ferricado. Olha, olha, olha o porco. What the fuck? Um brocho. Um brocho. E agora? Cama Sutra. Cama Sutra. Cama Sutra. Olha. What the fuck man? O que é isto? Já chega não? What the fuck? E voltamos a seguir ao próximo intervalo. What the fuck? O jogo bugou. O jogo bugou. Não bugou nada. Não bugou? Estou aqui à boia, man. O jogo bugou. Calma, isto vai acabar. Acredita. Vai, vai. Algum vai-se cansar. Ah, boa. Aqui está. Já estava com o que cheio. No gol! No gol! No gol! No gol! No gol! O John Cena está irritado. Pois está. Vai à corda, mas não vai. Não vai. Mudou da ideia. Lembrou-se que não sabe fazer nada na corda. É que está um dos quatro movesets dele. You can't see me! E five knuckle shuffle. Pum pau! Memo na rosto. Nem precisas de acertar para aleijar o outro. Será que vai dar o FU? Será que vai dar o FU? É, é. Está em posição de cagar. Será? Será que vai terminar aqui o combate? Será que o The Rock dá a volta? FU! E vai para o pinball. Não, não é FU. É Attitude Adjustment. E manteve o título. Eu disse que estava a jogar bem por acaso. E manteve o título. Realmente só ensinou. Ah, desvi cá pedir para cortar o cabelo que eu vou tirar o sin. Cabrão do merda. O sin é para o The Rock. Ah, então afinal tens preferência no The Rock. Eu nunca disse que tinha. O sin é para o The Rock? Dizeste tu. Eu? Não. Estava a falar do outro. Para a cintura que detalhe aquelas coisas. Ah, pois, 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 pois. Vejam, puxa um bocadinho atrás. Para quem está a gravar isto na boxe, puxa um bocadinho atrás. Sim, que isto é assim que radical. E aqui está o pinfall final. Que fez John Cena manter o título. E aqui está ele todo convencido. Foi um grande Monday Night Raw. Já sabem, Monday Night Raw. Às segundas-feiras, às 8 da noite. E Friday Night Smackdown. A não perder na próxima sexta-feira, às 8 da noite. Até lá. Contemplem aqui a defesa. A defesa do título de John Cena. Portem-se bem. Espero que tenham gostado. E até a próxima sexta-feira. E não se esqueçam. Raw is war. Sexta-feira, a não perder. Smackdown. Às 8 da noite. No canal da Costa Games. Parça bocadinho. Auto show. Até sexta.